Por aleluia, ao poder do Senhor Por glória, por aleluia Para sempre, para sempre, para sempre Por glória, por aleluia Por aleluia, por aleluia do Senhor Agora todo mundo assim comigo, vem cantar Quem tá leve, dá um prazer Dias evangélico O enfeiteiro do litoral de Guadalupe Eu vou filmar agora pra você Cante uma quebada, vamos! Por glória, por aleluia Ao poder, ao poder do Senhor Oh glória, por aleluia Para sempre, para sempre Acabou! Aperto! Ué! 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 Ué!